Vou fazer uma sequência de vídeo falando sobre o BID, sobre as inscrições dos jogadores, reversão. E o vídeo que eu escolhi hoje, que me perguntaram aqui para mim, foi sobre a liberação de atletas nos clubes. Como funciona essa parte? Fica comigo que vocês não vão se arrepender. Legal, pessoal. O tema que eu vou abordar hoje é muito importante. Ainda mais você que está no futebol e não tem conhecimento sobre como funcionam os bastidores de um clube. E às vezes você está num clube de futebol e acaba pegando alguns dirigentes que acabam agindo de má fé. E às vezes não quer te liberar, porque às vezes queria que você ficasse dentro do clube e aí você achou uma oportunidade maior para você. E você infelizmente não sabe como fazer para poder conseguir a liberação, a reversão. Então esse vídeo eu vou explicar sobre a reversão. Vou explicar como que você faz se você está num clube de futebol, você é amador ou profissional e não consegue que o clube te libere de imediato. Eu vou explicar agora para vocês o seguinte, vamos começar a falar sobre essa parte tão importante que é a parte da liberação do atleta amador. O que acontece? Você está num clube de futebol, acabou o campeonato e você fez um contrato amador, por exemplo, de dois anos. Porque geralmente os clubes pegam e fazem um contrato amador de dois anos. Esse contrato amador de dois anos, ele não é um contrato, se o clube não for um clube de formador, que consegue te prender dentro do clube. Geralmente o clube faz isso para poder economizar, por exemplo, o ano que vem vai disputar o campeonato. Ele me registrou como amador e eu já estando com o contrato ativo até o ano que vem, de repente eu tenho uma idade de sub-20, tenho mais dois anos para poder jogar o campeonato. Então geralmente os clubes pegam e te registram até o teu último ano de sub-20 como amador. Mas só que isso para o clube é prejudicial, por quê? Porque você como amador, você sai do clube a hora que você quiser, se o clube não tiver essa parte como o clube formador. Somente os clubes formador conseguem segurar os jogadores. Os que não são clubes formadores, eles não conseguem. Então teve um caso de um jogador que me procurou, que ele falou, poxa, eu saí do clube, acabou o campeonato sub-20, eu estou indo para um outro clube e o presidente do clube não quer me liberar de jeito nenhum. O que eu devo fazer? Eu expliquei para ele nesse caso o que ele deve fazer, é o seguinte, procurar a federação local do seu estado. E aí o que acontece? Você vai redigir um documento, a próprio punho, pega uma folha de sulfite e escreve que você está solicitando junto à federação a tua liberação junto ao clube. Aí você vai para o seu número do seu IG, seu CPF, anexa junto a esse e-mail o seu documento, informa o nome do clube. Se você souber o início do contrato término, você faz esse relato. A federação, o que ela vai fazer? Ela vai notificar o clube, vai avisar o clube para poder liberar o jogador. Se o clube não liberar o jogador, em até 30 dias a própria federação libera o jogador automaticamente. Então você tem essa chance de você conversar com o clube e tentar ser liberado. Aí fala assim, poxa, mas você liga para o clube e fala assim, cara, me tem como me liberar? Você sabia que para liberar o jogador de futebol o clube não perde nem um minuto? Ele entra no sistema da CBF, vai lá liberar, automaticamente seu nome sai e você fica livre para poder ir para outro clube. Só que os clubes, às vezes, eles gastam com o jogador, tem despesas, às vezes o jogador age de má fé, sai e deixa o clube falando, entendeu? E às vezes o clube peca, porque ele deveria fazer o contrato profissional com o jogador, mas fica na dúvida, acaba fazendo como amador. Aí vem algum outro clube, um aliciador, que acaba levando o jogador embora e o clube fica revoltado, fala, ah, não vou liberar esse jogador, o jogador vai ter que correr atrás para poder ser liberado. E ele acaba sendo liberado, infelizmente o clube não consegue segurar esse jogador. Então o que o clube tem que fazer? Fazer um contrato com ele profissional, pagar, recolher todos os encargos para poder ter o direito de segurar o jogador. Fazer um contrato com ele profissional, pagar, recolher todos os encargos para poder ter o direito de segurar o jogador.